Hoje, dia 11 de novembro de 2020, o Sindicato de Saúde veio protocolar denúncias sobre assédio moral que os servidores e servidores estão sofrendo no Complexo Hospitalar do Trabalhador e na 16ª Regional de Apucarana. Um grave problema é o assédio moral que está acontecendo nos locais de trabalho. Temos recebido denúncias de vários servidores do estado do Paraná. Isso a gente está percebendo que é uma questão organizacional, que é uma direção da Secretaria do Estado da Saúde que está adotando essas práticas de assédio moral e nós estamos trazendo aqui dois casos de dois locais. Um é da Regional de Saúde de Apucarana. O administrador daquela Regional de Saúde tem adotado práticas que os trabalhadores estão com sofrimento. Nós ouvimos eles relatarem tratamentos como chamar de ignorante, palavras bem chulas e que isso acaba desmoralizando o servidor, ele se sentindo diminuído. Alguns estão afastados e tomando medicação controlada por transtorno psiquiátrico menor. O outro problema que nós estamos trazendo é do complexo de reabilitação, por conta de uma enfermeira-chefe que tem adotado práticas de assédio moral com os servidores. Essa enfermeira deveria ser afastada, mas ela fez o contrário, ela afastou os trabalhadores do pronto-socorro e hoje o hospital do trabalhador, o pronto-socorro, está com um número reduzido de trabalhadores. Eles estão sobrecarregados e adoecidos por essa carga de trabalho extensa. Nós protocolamos os dois relatórios que têm entrevistas detalhadas com elementos bastante característicos desse assédio moral e dessa violência que os servidores e os servidores sofrem nos locais de trabalho. Solicitamos que fossem tomadas medidas imediatas com relação a essa situação. Entregamos em mãos do secretário estadual Beto Preto, entregamos em mãos da diretora de recursos humanos, a Shirley Folador. A Shirley, veja, nós não trabalhamos com a exceção, nós trabalhamos com a área e a regra são essas práticas. Inclusive no complexo do hospital do trabalhador, nas três unidades, hospital do trabalhador, hospital de reabilitação e hospital Oswaldo Cruz, a situação está muito tensa. E as pessoas estão ficando doentes. O absenteísmo aumenta em função dessa situação que tem repercussão na saúde física e mental dos trabalhadores. Pedimos o afastamento do diretor técnico da 16ª Regional de Saúde. Nós também protocolamos essas denúncias do complexo hospitalar do trabalhador para que medidas sejam tomadas para que essas práticas sejam coibidas e tenhamos um programa de prevenção ao assédio moral e uma organização no local de trabalho que possa fazer os levantamentos que acontecem no cotidiano e essas questões sejam resolvidas de imediato. Então, nesse sentido, o Sindicato de Saúde apelou para que a gestão da Secretaria Estadual de Saúde tome providências imediatas para coibir essa prática dentro da instituição. Então, nesse sentido, o Sindicato cumpre com o seu dever de proteger a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores. Música 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 Música